Música Calor da porra, velho E não pega não, hein Calor da porra, rapaz Essa porra não tá pegando, rapaz As municípios aqui já é grandona Que usa até boné, essa porra ainda não pega, rapaz Porra Vamos limpar isso aqui Música 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 Olha Música 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 Dá um óleo aqui que eu vou passar de comida Música 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 Eu já vou trocar por umas pedrinhas. Ô rapaz! É mesmo? Seu pão! Estava aqui rapaz! Porque seu está aqui dentro. Mas não está aí dentro não, mas você está aí mesmo. Como no seu? É pra você, hein? Isso é seu... Você tinha essa marca aqui? Não. Então comecei eu, cara! Sim, você pode ter botado aí. Como é que eu botei? Isso é sério? Já não é assim, é de fábrica. Não, essa porra estava aqui. Você pegou aqui no chão, rapaz. Você está dizendo que eu estou mentindo, é seu? Não sei, está parecendo. Eu vou mentir pra quê, cara? Lá o ventilador aqui é de perto, é seu? Eu fui pegar o óleo lá dentro, você foi. Pegou o ventilador e está levando, rapaz. Estava onde o ventilador, então? Estava aqui no chão. Que chão? Esse daqui? Que chão? Aqui é uma herança de meu pai que morreu. Que seu pai? Como é que seu pai que nasceu e morreu? Eu vou querer, bora, bora, bora. Vai querer o quê, rapaz? Me dá o meu negócio, rapaz. Você tem que dar conta esse outro aqui. Eu vou pagar de uma coisa que é minha? Ô, meu filho! Ô, Carlos, como que é seu seu herança de família, rapaz? Ô, nego, me dá meu ventilador para eu quebrar sua cara. Você tem que dar conta em mim? Ô, rapaz, você tem que dar conta. Não, rapaz. O que eu tenho aqui dentro não é para mim, não. E é para quem? É para você. Eu me dei. Você quer morrer, porra? Eu falei brincando, rapaz. Porra, mas eu estou brincando com você, porra. Me dá meu ventilador. Sabe, rapaz. Me dá meu ventilador. É aquela herança de família, rapaz. Como que é herança de família, rapaz? Se meu pai que morreu, que me deu, velho. Você pegou aqui no chão que eu tinha limpado aqui, velho. Que chão que eu peguei? Aqui, você pegou aqui, velho. Quem ia limpar essa porra? Você foi e pegou meu negócio. Bora, bora, bora. Sai, rapaz. 70 conto. Eu pago 50. 50, rapaz. 50 e pouco. 40. 30 e 35 aí, rapaz. Não, 35 o quê, cara? Não quer me roubar? Paga aí, velho. Eu pago 35 aí. 10 conto. Aí, pronto. Pronto o quê, rapaz? 70 conto, rapaz. Eu vou ali fazer o pique aí com você, rapaz. Eu faço. Como é o seu pique? Diogo, eu não quero rolar o meu pinto, pô. Como é, rapaz? Diogo, eu quero rolar o meu pinto, pô. Aí, você anota e manda 40 conto pra mim, pô. Como é, velho? No pique aí, você manda 40 conto pra esse meio que eu botei, pô. É sim, 40 conto, né? É, você manda pra mim. Já mandando, velho? Já mandei, já, pô. Pô, pera aí, pô. Eu fiz errado. Eu mandei pra... Pô, rapaz. Pô, rapaz. Pô. Eu fiz errado. Pô, rapaz. Pô, rapaz. Obrigado.